Boa tarde senhores, estamos aqui com mais um programa Live Maromba patrocinado pela Groves Suplementos, a Groves Suplementos patrocina este programa a Copenutri patrocina este programa e a Black School Pharma patrocina este programa estaremos inclusive mostrando os produtos exclusivos da Black School Pharma que hoje é a única no Brasil e está trazendo suplementos, vamos assim dizer para melhorar a sua performance, só que a nível farmacêutico são produtos que são manipulados em farmácias, exatamente e nós vamos trazer tudo para vocês com muito detalhe em breve gente, o laudo de hoje é um laudo de creatina da Shape Nutrition a Shape Nutrition procurou a Copenutri pedindo a certificação foi enviado o contrato da Copenutri para a Shape Nutrition eles aceitaram as obrigações, é uma empresa séria porque para entrar em uma certificação da Copenutri a empresa tem que ser séria porque se não for ramela, pode ramela então o resultado de hoje que nós vamos falar para vocês é da 100% creatina pura e mono hidratada e micronizada da Shape Nutrition empalagem bonita, gostei da empalagem e nós vamos já direto, já vou entrar aqui direto no assunto porque nós sabemos aí que o pessoal é meio preguiçoso gosta de vídeos rápidos, gosta de informação de primeira mas gosta de vídeos rápidos então já vamos passar aqui o resultado do laudo da Shape Nutrition bom gente, o produto informa que tem 3 gramas de creatina na dose e deu 100% de aprovação bateu 3,024 esse 3,024, às vezes o pessoal fala ah, mas deu mais de 3 gramas de creatina é a margem de erro que os laboratórios trabalham pode ser para mais ou pode ser para menos deixando isso bem claro as metodologias, sempre dizendo para vocês que nós utilizamos são as mesmas metodologias internacionais utilizadas no mundo inteiro para certificar a pureza da creatina que é a mesma metodologia que é utilizada pela Benuto que é a mesma metodologia que é utilizada pela Anvisa a qual inclusive pediu para a Benuto fornecer a metodologia internacional a qual eles trabalham inclusive, como já foi falado no vídeo anterior a Anvisa está recolhendo vários produtos no mercado a Anvisa começou a fazer um trabalho de fiscalização através dos laudos que é a Benuto do Programa de Automonitoramento da Benuto a qual eu sou coordenador do Programa de Automonitoramento juntamente com a Benuto protocolou junto à Anvisa e a Gerência Nacional da Vigilância Sanitária todos os resultados dos laudos que foram realizados e divulgados a público e para a mídia com esse material de pesquisa a Anvisa tem uma base para começar a fazer a fiscalização efetiva que ela deve fazer no mercado que ela deve e tem que fazer no mercado então a Anvisa começou a recolher produtos de várias marcas no mercado nós não sabemos se a Anvisa vai divulgar o resultado desses laudos mas sabemos que esses laudos estão sendo feitos para fiscalização ou se eles só vão divulgar laudos das marcas reprovadas porque aí provavelmente vai para o diário oficial a marca vai ser mutada enfim, tem uma série aí de contratempos e estamos aguardando não sei quando vai sair os laudos da Anvisa mas lembrando a vocês que a certificação da Shape Nutrition está aprovada vai receber o selo de certificação da Copenutre produto de qualidade juntamente com o QR Code para você consumidor você está jogando as coisas aqui em mim? aqui ó o selo vem aqui atrás ó o selinho tá? vem o selo e o QR Code para você acessar através do seu celular você tem acesso ao laudo parabéns aí para a Shape Nutrition e eu tenho um recadinho aí para os moçais ai, eu não acredito nos laudos da Copenutre ai, eu não acredito nos laudos do Félix ai, eu não acredito nos laudos da Anvisa então, moçal faz o seguinte o lote tá aí faça como eu o lote vem tudo informado lote produto nome do produto o comprimento registra cada etapa do processo exato o comprimento ela registra cada etapa do processo mas se em tudo isso você não acreditar os registros nós temos fotos nós temos vídeos é registrado todo o processo até o envio para o laboratório e até a volta do laudo e é arquivado para a nossa segurança mas se você não acreditar em nada disso faça como eu sabe o que eu fazia quando eu comecei lá em 2013 fazendo laudos até me tornar referência em laudos de suplementos no mercado tirava o leite das crianças eu tirava eu tirava o leite das crianças enfiava a minha mãozinha no bolso e fazia o laudo do próprio bolso bebê então se você não acredita em nós você não é obrigado a acreditar em mim eu falo isso desde 2013 você não precisa acreditar no que eu falo você não precisa acreditar nos meus laudos enfia a mão no bolso faça você mesmo o seu próprio laudo siga o protocolo tá e divulgue se eu estou fazendo algo de errado por favor me desmascarem olha já pensou já pensou oportunidade você vai ficar famoso você desmascarou o férias bom filho boa em 15 anos ninguém conseguiu por que será né é porque os laudos devem ser falso boa boa gente voltamos semana que vem com mais informações e eu espero que com mais alguma empresa que possa ser certificada para que você consumidor você logista tenha uma opção de qualidade há mais para você escolher no mercado abraço e aí o